Eu e ela E só de pensar que os melhores momentos da vida a gente passou junto, não? Que beleza Ela é meio sem jeito E é tão silenciosa, cheia de defeitos Do jeito que o pai gosta, se eu tô inseguro e feio Ela suvia a rua inteira, olha Carrego ela nos ombros e a gente tira a onda, ainda nem tô pronto Ela já ofereceu carona e se eu tomo tomo Eu me machuco e ela também se arranha Ah, 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 ela me leva pra qualquer lugar É tão gostoso quando a gente sai assim pra passear Amo tanto tudo que tem nela Cada pneuzinho da magrela No asfalto, areia, chão de terra É uma declaração de amor pra minha bicicleta Amo tanto tudo que tem nela Cada pneuzinho da magrela No asfalto, areia, chão de terra É uma declaração de amor Ela é meio sem jeito E é tão silenciosa e cheia de defeitos Do jeito que o pai gosta, se eu tô inseguro e feio Ela suvia a rua inteira, olha Carrego ela nos ombros e a gente tira a onda, ainda nem tô pronto Ela já ofereceu carona e se eu tomo tomo Eu me machucar e ela também se arranha Ela me leva pra qualquer lugar É tão gostoso quando a gente sai assim pra pedalar Amo tanto tudo que tem nela Cada pneuzinho da magrela No asfalto, areia, chão de terra É uma declaração de amor pra minha bicicleta Ano, canto, tudo que tem nela Cá, cantei, Deusinho da magrela No asfalto, na areia e o chão de terra É uma declaração de amor Foi pedalando de bike que eu descobri as coisas simples da vida Indo na trilha no meio do mato Indo buscar pão no mercado Sempre exercitando o corpo e a mente Sem poluir o planeta, sem causar trânsito pra gente É louco, né? Todos respeitariam o ciclista Se deixasse o comodismo de lado E vivenciasse a vida como ela é Simples, brother, oh, é assim Desde a época da rodinha Fazendo barulho no pneu com a latinha, lembra? É, é muito melhor queimar calorias ao invés de combustível, irmão Seja ecologicamente consciente A vida é simples como a magrela É tão gostoso quando a gente sai assim pra pedalar Amo, canto, tudo que tem nela Largar da freio, meuzinho da magrela No asfalto, areia e o chão de terra É uma declaração de amor pra minha bici